Conforme dados do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, somente nos primeiros dias deste mês de agosto foram registradas 812 ocorrências de incêndios florestais em todo o Estado. Isso equivale a uma média de 100 casos por dia. Este número é o dobro do que foi registrado no mês de maio, mês que inicia o período de estiagem. Para enfrentar os desafios desse cenário, a população tem papel fundamental. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realiza uma campanha de conscientização. De acordo com dados levantados pela corporação, 99% dos casos de incêndios em áreas florestais são provocados pela ação humana. O Corpo de Bombeiros orienta, ao fazer a limpeza de lotes ou terrenos vagos, opte sempre pela capina ou roçamento. Nunca utilize o fogo, pois ele pode fugir do controle e atingir uma área com vegetação e pode se tornar um grande incêndio. Ao dirigir em rodovias, não jogue pontas de cigarro para fora dos veículos. Ao fazer um lazer, tais como um camping ou caminhada pelas matas e trilhas, não deixar, caso acenda a fogueira, certificar-se na saída se ela está totalmente extinta e totalmente apagada. Caso visualize, jogue, se possível, jogue bastante água, terra ou areia. Segundo o soldado Paradela, do Corpo de Bombeiros de Piuí, as áreas mais afetadas por incêndios e queimadas em nossa região são as margens de rodovias. A MG 050, a MG 341, incluindo a rodovia que leva a Doresópolis. Além disso, os lotes vagos, bem como os pastos, também são locais vulneráveis. A preocupação com a limpeza preventiva e regulamentações adequadas é extremamente relevante nessas áreas, visando minimizar riscos e proteger tanto o ambiente quanto as comunidades locais. A Polícia Militar Ambiental desempenha um papel vital na proteção do meio ambiente, especialmente quando se trata do desafio das queimadas e incêndios. Segundo o sergento Cássio, para combater de forma eficaz esses problemas, é necessária uma série de ações estratégicas que abordam desde a prevenção até a repressão das práticas criminosas. Assim que a gente recebe a denúncia, deslocamos até o local para verificar a veracidade dos fatos e tentar identificar o possível autor, proprietário do local. E assim, identificando os autores ou o autor, é tomada as medidas administrativas e criminais contra o mesmo, que é o registro da ocorrência e a lavratura do áudio de infração. Além dos danos ambientais, as queimadas têm impactos significativos na saúde humana, podendo agravar os problemas respiratórios, como bronquite e asma, como explica a médica otorrinolaringologista, doutora Vanessa Dornela. O tempo seco, de forma geral, ele já predispõe as pessoas a mais problemas respiratórios, né? As infecções respiratórias, os quadros de asma, de rinite, de bronquite, de irritação na garganta, eles são mais frequentes nessa época de tempo seco. A gente tem também as questões de pele, né? As dermatites pioram, as conjuntivites, as crises de tosse, de falta de ar, nariz entupido, né? Quando a gente, além do tempo seco, a gente tem as queimadas, né? A gente tem esses efeitos, essas doenças exacerbadas e vistas com mais frequência e ainda tem o risco de a gente ter algumas desordens cardiovasculares decorrente dos problemas relacionados às queimadas. Ainda de acordo com a médica, é essencial adotar precauções para proteger a saúde. Um hábito diário de higiene com soro fisiológico, de higiene nasal com soro fisiológico ajuda, tá? As medidas de umidificação do ar, né? Nebulização com soro, vaporização com soro e hidratação principalmente. Muita água, né? Não se esquecer de beber água. Uma coisa importante, mais do que você beber dois litros de água, você beber pequenas quantidades de água várias vezes ao longo do dia. Não se esquecer também de hidratar a pele, né? Para evitar as dermatites, então os hidratantes. E quem tem mais tendência a ressecamento ocular, fazer uma hidratação dos olhos, né? Hoje a gente tem muito lubrificante ocular que é seguro e tranquilo de ser usado. Durante este tempo seco, é comum que muitas pessoas experimentem episódios de sangramento nasal. Isso ocorre devido a uma série de fatores relacionados à baixa umidade do ar. Nesse caso, a hidratação nasal é fundamental. Pode ser evitado, além do soro nasal, né? A gente existe alguns hidratantes de mucosa nasal, que são medicamentos, alguns à base de soro fisiológico mesmo, uma concentração diferente, outros à base de ácido hialurônico, né? Mas uma consistência mais gel para que eles fiquem mais tempo fixados à mucosa nasal. E é uma coisa que é muito importante porque um sangramento nasal, quando ele é mais extenso, ele leva a complicações e a necessidade do paciente ir até o pronto-socorro. E nós deixamos a orientação aí para o pessoal que evite isso aí, né? Evite soltar fogos de artifício aí próximo a matas, florestas, toque de cigarro, os fumantes que jogam cigarros aí em rodovias, tomar cuidado, não arremessar isso aí pela janela, que essa época devido à vegetação estar muito seca, pode vir a ocorrer aí um incêndio que traz um grande prejuízo para a população, né? Que é os animais, as florestas, as matas que podem ser queimadas e danificadas, hein? Ao se deparar com atitudes como essas de alguém colocando fogo, ligue 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 181 diz que denuncia. Lembrando que esse último canal de atendimento 181, o sigilo é absoluto.